Fala aí, rapaziada, beleza, mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje aqui, mano, vou trazer um vídeo de Slender aí pro canal. É, tem um monte de gente pedindo pra eu jogar isso. E esse jogo, mano, esse jogo aqui é do capeta, mano. E eu tô aí com o Ninja, se apresenta aí, Ninja. E aí? Eu tô no Skype aqui com ele, eu vou só ficar compartilhando tela com ele, tá ligado? Nada demais, ele tá vendo aqui o que eu tô fazendo, mas ele não tá jogando não, tá ligado? Ele vai ficar só dando palpite aí o que é que eu devo fazer. E beleza, mano, pera aí. Mano, o negócio aqui já deu medo, que danado aquilo ali, olha. É uma árvore, aquilo ali é Ninja. É, 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 isso tudinho aí é árvore. De boa, mano, mano. Ai, meu Deus, eu tô com medo até dentro. Oi, esse filho, faz hora demais, essa peste tá andando, ó. Faz silêncio, peste. Olha, Ninja, ele ficou chamando o Slender, mano. É bom que é uma coisa, é, muda, né? Fica só close, faz, só close, faz. Cadê, mano? Espaço, ó, ele não pula, nem atira. Aí desliga a lanterna no direito, ó. Caraca, mano, o cara não pula, isso é um tapado. O Slender veio, pulo, dá um pulo aqui, um papaco na cara dele. Mano. E um single? Como é que pega a página? Pera aí. Não, 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 não. Ai, meu Deus do céu, tá até tremendo. Vamos embora, partiu. Fechar o olho aqui. Aí, meu Deus, fechar o olho aqui, Ninja. Ai. Ninja, me ajuda aí, Ninja. Tô tremendo, as pernas já tá tremendo. Eu vou olhando pro chão assim, velho. Lota pra nua. Se tu pensar, vai cair. Pera aí, mano. Ó, isso é uma árvore. Ai, meu Deus, vai dar medo ao outro? Ei, pera aí, Ninja. Fala, isso dá medo. Pô, pera aí, meu irmão. Isso é não? Essa peste vai mais uma hora que não sei o quê. Meu irmão, eu chego na frente do Slender, eu vou querer atirar. Ai, meu Deus do céu, mano. Ai, caraca, que medo, mano. E fica fazendo tum. Tum. O bicho tá perto. Eu vou morrer já. Eu vou morrer. Ai, meu Deus. Tá dando negócio na tela, Ninja. Ó, o bicho. Ó, o bicho já tá perto. Ele tava perto aonde, velho? Fala onde é que ele tava perto, mano. Ó, gente, ele tremei. Olha pra trás bem rápido e dá o 360. O bicho ali, o bicho ali, o bicho vindo. Eu vou correr pra ali. Eu vou correr pra ali. Aqui tem umas páginas, aqui, ó. Eu acho que tem, mano. Mano, gelei, ó. Eu olho pra trás, Ninja? Não sei. Tu tá com o negócio da web, né? Fazendo esses gritos com esses carinhas. Acho que tá meio estranho. Não, é Snare, meu irmão. E é sangue do sol, aí. Sim, ó. Ó uma página ali. Ai, meu Deus, vou pegar dois. Ninja, se ele aparecer, tu fala. Pegar dois fechados. Você lampinhão, meu filho. Pode ir, que aqui é o Waller. Ai, meu Deus do céu. Já... É cada vez... Lá, Johnny, o quê? Oi? Eu nem lembro mais. Caraca, mano. Eu tô com a página aí, né? Deve ter essa casa ali, ó. Ali, ó. Aí, ó. Ai, Ninja, eu não vou entrar aqui, não, Ninja. Vai, vai, vai. Eu vou não, Ninja. Eu vou entrar aqui, não. Não vai dar merda, Ninja. Eu olho pra trás, Ninja. Vai, que eu dou cobertura aqui, Disney. Eu olho pra trás. Não sei. Eu vou olhar pra trás. Eu vou fechar oito falas, se ele vem, visse. Vai, Ninja. Tá? Eu não vi, não. Eu tava com medo. Ah, papango. Não, eu vou entrar aqui, nem... Eu não vou entrar aí, nem a pau. Nem a pau. Olha que danada. Ai, meu Deus. Esgota ali, esgota. Olha os caras saindo de faca ali, mano. Mas lá não tem casa, não? Ou casa? Lá não tem folha, papel, não? Eu não vou entrar ali, nem a cavaca tu. Você tá louco? O bicho que eu fiz aqui. Ai, meu Deus. O bicho tá aqui, meu irmão. E essa peste, nesse... Ufa, não tem nada pra... Ei, é muito tosco esse jogo. Não tem nada pra atirar, mano. Olha que danada é isso. Aí, tem uma página ali, ó. Ai, meu Deus do céu. Não tem nada pra atirar, Ninja. Não pode nem se defender esse coitado. Ai, ai. Pera aí, Ninja. Eu vou pegar esse troço aqui, meu irmão. Você não pode fugir. Pega logo e vaza. Olha, olha. Eu tô ouvindo um negócio. Ai, meu Deus. O barulho, é o barulho, Ninja. Ai, meu Deus do céu. O que é Ninja? Ai, meu Deus, Ninja. Cheleiro. O bicho tava do meu lado, Ninja. Eu tô gelando já, mano. Mano, do céu. Eu não vou aguentar esse negócio, não. Olha aqui, mano. Tô arrepiando o todo, mano. Tu viu, Caio? O Slender vindo atrás de mim. Ó, tá dando um barulho, meu irmão. Eu olho pra trás, Ninja. Eu vi um piscar atrás da água. Eu falei. Inferi das costas loucas. Inferi. Peste. Ai, sem oi. Sem oi, é. Mano, ele tá atrás de mim, Ninja agora. Ele deve ser muito lerdo. Ele só anda dessa... Da velocidade que eu tô andando. Isso é um morto. Eu tô achando, tá achando... Não sei se é aqui. Eu também vejo o negócio piscando de vez em quando. Não, você... Ale uma página ali. Eu vou me borr... Ninja, se ela aparecer, tu fala. Corre, corre, corre. Não tô vendo nada, não. Eu tô todo fechado, Ninja. Eu tô todo fechado. Abre o olho. Minha tempo tá todo sujo. Dá pra ver o motilete. Mano, eu tô... Sério, Ninja, eu tô tremendo, maluco. O mouse já tá tremendo aqui, mano. Caraca, moleque. Eu vou pegar esse aqui. Ajude-me. Corre. Sai correndo. Ele já deve estar atrás de mim, essa peste. Ai, ai. O bicho já tá aqui, Ninja. Tá pertinho. Foi um negócio aqui, Ninja. Caramba. Ai, caramba. Ai, caramba, mano. Ai, mano. Ei, ei. Caraca, Ninja. Tá pra matar esse troço, meu irmão. Que nada. Que nada, velho. Não é que tu tá jogando, não, mano. Eu tô de olho fechado, Ninja. Que bosta é essa, mano? Eu tô de olho fechado, mano. Eu não faço careta na webcam, pelo amor de Deus. Eu não já fiz tanta careta que a webcam já deve ter estragado. Ei, sério, Ninja. Eu já peguei quantas páginas? Quatro. Eu olho pra trás. Olho. Só quem não. Eu vou olhar, Ninja. Olho. Mas pronto. Eu tava jogando pra tudo, né? Eu não. Eu tô dizendo que ele tava me perseguindo, Ninja. Esse é o carro que eu peguei? É, vamos embora. Ai, meu Deus. Parece que eu tô rodando. Eu tô rodando, meu irmão. Eu tô rodando. Quando sai do canto, não. Dá só uma olhadinha pra trás. Não, eu não vou olhar pra trás, mas não, Ninja. Eu já olhei, mesmo. Eita pó, árvore ali, ó. Não. Eita pó, árvore e nada. Olha, o bicho tá vindo, Ninja. O bicho tá vindo, Ninja. Caraca, mano. Ali tem uma folha ali, Ninja. Poxa, eu não tinha folha ainda agora, não. Quando a gente tá passando por essa árvore, não. Mano. Caraca, Ninja. Eu tô ficando com medo. Eu tô querendo apertar a taba pra ver meu frag. Cinco. Cinco páginas de oito. Mano, só falta três. Eu tô só mais três. Qual é? Já tá uma zoada de moto aí de fundo. É, três. Ah, o bicho tá vindo de moto agora. Valeu. Tá uma zoada de moto, já de fundo. O bicho tá vindo de moto agora. Tá mais numa cross. Ai, meu Deus. Não. Caraca, mano. O Filim me matou, velho. Mano, ei. Ninja, tu viu? Ele puxou a faquinha assim. Comindo, ó. Caraca, mano. Rapaziada. Mano, foi isso aí, viu? Infelizmente, não consegui pegar as páginas. Eu tomara que não tenha mais susto aqui. Vou até desligar o monitor, mano. Desligar o monitor. Porque se tiver susto ali, eu não vejo mais nada. Rapaziada. Se você gostou aí, mano. Deixa teu like. Deixa teu favorito pra ajudar. Se você quiser falar comigo de algum jeito. Mano, meu Facebook, meu Twitter tá na descrição. Se comunica lá comigo. Posta alguma coisa lá que eu sempre tô respondendo, beleza? Se você é novo, se inscreve aí no canal. Se você puder compartilhar esse vídeo aí pro seu amigo, pra você ver. Bota... Manda... Manda esse... Olha esse medroso aqui. Esse cagão aqui. Jogando sling, né, mano? Manda lá que eu agradeço. Beleza, rapaziada? Despede aí, Ninja. Valeu. Falou, rapaziada. Fui. E até mais. Valeu. Morre, eu. Eu também morro. Morre. Cira. Cira, porra. 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 Porra.